E aí? Faz um bom tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre o Peter, o idoso mais gente boa do YouTube. O Peter é tão velho, mas tão velho, que quando ele estudava na escola nem tinha aula de história ainda. Mas eu tenho que admitir, ele é um velho bem carismático. Ele não age como um velho, até porque se ele agisse como uma pessoa da sua idade, ele iria morrer. Essa parte eu até entendo, mas enfim. Esse assunto não é tão sério a ponto de gerar uma greve dos caminhoneiros, nada disso. Mas eu achei válido trazer uma reflexão aqui pro canal. Fazer o cérebro fritar de vez em quando é bom, acredite. Mas antes, eu te convido a se inscrever no canal. Vai ser muito bacana se pelo menos até final do ano a gente conseguir bater a meta de 100 mil inscritos. Enfim, existem alguns canais por aí que eu observo e penso... Como assim? Como esse desgraçado chegou nesse nível? Como esse maluco consegue entregar essa quantidade absurda de conteúdo em uma única semana? Obviamente que no caso do Peter ter uma boa equipe, já é meio caminho andado. Mas aí que tá. Muitas das vezes as pessoas têm uma visão meio quebrada de como funcionam as coisas por trás das câmeras. O desafio de muitos youtubers é basicamente garantir um ótimo trabalho pra entreter um número considerável de pessoas. E no início pode parecer meio complicado, mas uma coisa interessante é que com o tempo você vai perceber que o nível do seu canal vai melhorando junto com algumas características suas. Como por exemplo a edição, a forma como você se comunica, criação de roteiro, thumbnails, todo o design que garante a originalidade do seu canal. E quando você chega em um nível onde já é possível contratar um editor pra te ajudar com o próprio canal, encontrar um cara bom que consiga seguir os padrões de qualidade que você garantiu durante todo o seu crescimento no YouTube, não é tão fácil quanto parece. Você vai contratar esse editor com um salário fixo ou vai pagar por cada vídeo que ele editar? E quem garante que no futuro esse editor não seja contratado por outro youtuber bem maior que você que garanta ele um salário fixo? E vamos supor que isso aconteça. Como vai ficar a frequência do seu canal? Porque até você encontrar um editor tão bom quanto aquele, pode ser que demore. Até lá, provavelmente é você mesmo que vai ter que editar. Ou você vai contratar o serviço de outro cara que sabe se lá você vai conseguir dar conta da mesma qualidade dos seus vídeos antigos. Você vai arriscar? Pode ser que você perca dinheiro e tempo. E isso consequentemente vai acabar afetando o número de vídeos que você vai lançar. Que vai influenciar no próprio algoritmo de entrega dos seus vídeos pros seus inscritos. Porque se você acostuma o robô do YouTube que você entrega vídeo todo santo dia, por exemplo, e de uma hora pra outra começa a entregar de 3 em 3 dias, aos poucos o sistema vai parando de notificar o seu público. E isso é só a ponta do iceberg, existem vários outros obstáculos. E outra coisa, eu falei sobre a edição de vídeo. Se o YouTuber quiser decolar um pouco mais e quiser contratar um roteirista, por exemplo, todos esses obstáculos que eu acabei de citar vão se repetir. Então definitivamente não é uma tarefa tão fácil montar uma equipe. E por que eu falei tudo isso? Porque o Peter simplesmente conseguiu garantir tudo isso e mais um pouco. Porque além do canal Ei Nerd, ele possui vários outros canais. Tem 300 mil cursos excelentes por aí, que obviamente também necessita de uma equipe competente. Enfim, não dá pra negar que o velho é ligeiro. Marcou bobeira, é vapo. Famoso 3 capas. Só que ultimamente, algo está me tirando o sono. Eu infelizmente não durmo há uma semana. Graças a algumas pessoas que estão vendendo o curso do Peter de como viver no YouTube, em troca de uma comissão gorda. Pelo amor de Deus, não entendam mal, eu não vejo problema em vender o curso. Na verdade eu até acho que é um ótimo negócio. Porém, algumas pessoas simplesmente mentem pra vender. E geralmente são pessoas que estão conseguindo um certo resultado no YouTube. E usam os números positivos desses resultados, que indica-se de passagem não tem nada a ver com o curso, pra convencerem os inscritos a comprarem o tal curso. Olha que doideira! Seria como se eu, que nunca fiz o curso, mostrasse o meu resultado do YouTube aqui pra vocês. Quanto eu tô ganhando por mês. A quantidade de visualizações do meu canal do início até aqui. Os gráficos que não param de subir. E no final, dissesse que foi tudo graças ao curso do Peter. Sem a menor sombra de dúvidas, muitas pessoas iriam se convencer que o curso realmente funciona. E obviamente iriam comprar. E isso tá certo. Por mais que o curso seja excelente, é certo mentir pra ganhar 100 reais de comissão? Imagina que você quer muito aprender a falar outra língua. E ao mesmo tempo descobre que seu melhor amigo é fluente em inglês. E você pergunta pra ele onde que ele aprendeu a falar tão bem aquela língua. E ele diz que aprendeu na escola Wizard. E te incentiva a estudar lá. Todo feliz, você vai lá e se matricula. E depois de um tempo, você checa no site o nome dos ex-alunos que estudaram lá. E por algum motivo do além, você não encontra seu amigo. Logo em seguida, você respira, se controla, pega o telefone e liga pra esse miliante desgraçado. E descobre que, na verdade, ele aprendeu inglês quando fez um intercâmbio no Canadá. Olha que coreano safado. Se fez de otário! E antes de finalizar a ligação, ele diz. Mas fica tranquilo, meu melhor amigo. O ensino de lá é excelente. Por mais que você esteja evoluindo no inglês, você não iria se sentir meio lesado? Eu, particularmente, iria me questionar sobre várias coisas. Como ele sabe que o curso é bom, sendo que ele nunca fez. O que esse safadinho ganhou com a minha matrícula? E aí, pesquisando mais um pouquinho, cavando um pouco mais o buraco, você descobre que ele ganhou uma comissão de 100 reais pela sua matrícula. Além de ter um inglês fluente, com certeza ele tem uma mãe que trabalha com prostituição, mas trabalha muito. Imagina uma trabalhadora. Se esse meu melhor amigo realmente tivesse estudado nessa escola, eu não iria me incomodar com a comissão. Porque se ele se tornou fluente pelo ensino da escola, isso significa que as chances de eu me tornar fluente também pelos ensinos da escola aumentam muito. E eu usei essa história como exemplo porque é exatamente a mesma coisa que acontece com esses vendedores. E o Peter com certeza não deve estar ligando pra isso, porque obviamente ele deve estar ganhando muito dinheiro. Eu já passei de mil reais por dia há muito tempo. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Isso aqui é quanto eu faturei nos últimos 7 dias com venda. Isso não tem nada a ver com AdSense, nada a ver com publicidade. Isso é só com venda nas minhas redes sociais, velho. Tá vendo? Como eu falei lá no começo do vídeo, isso não é um assunto tão sério. Mas de certa forma nos traz uma boa reflexão. Eu sempre bato na tecla que uma das ferramentas mais importantes pra um youtuber é a maldita credibilidade. Pra mim, é como se isso fosse o coração do projeto. E tudo que no meu ponto de vista seja responsável por diminuir essa tal credibilidade necessariamente precisa ser descartado. Sem pensar duas vezes. E quando eu vejo uma renca de youtuber vendendo o curso do Peter sem ter um menos tocado no curso, a credibilidade desses caras pra mim vai por água abaixo. A confiança deixa de ser a mesma. Eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa dessa forma. Não que eu seja um exemplo a ser seguido, pelo amor de Deus, não. Até porque a gente vive perdendo frações de credibilidade por N motivos. Geralmente é por ignorância. Não tem como dominar todos os assuntos em todos os momentos. É claro que quanto mais a gente dominar, melhor. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. A ideia é ganhar mais do que perder. Mas a partir do momento que a gente toma ciência de que essa perda de credibilidade vai acontecer, como eu disse antes, a gente precisa excluir de vez essa possibilidade. Evitar ao máximo. Porque pra ganhar é muito mais trabalhoso do que perder. Então como um curso que ensinam as pessoas a viverem de YouTube, permite isso. Pra mim não faz o menor sentido. Vender qualquer coisa usando a mentira, por mais que essa coisa seja boa aos olhos do vendedor, não é bacana. Porque quando descobrem, a chance das pessoas descredibilizarem todo o trabalho que o YouTuber teve até hoje, existe. Pra você conquistar a confiança do público, é um trabalho do caralho. Mas pra perder, é um pulinho. Se ele mentiu por comissão, quem garante que ele também não tá mentindo por AdSense? Se é um canal de pegadinha, quem garante que as pegadinhas são verdadeiras? E por aí vai, pelo menos eu penso assim. É claro que o Peter não vai fazer nada, porque senão ele vai perder vendas. Mas seria muito bom, se ele colocasse um alerta pras pessoas que querem se afiliar ao produto dele, dizendo, se você não fez o curso, não diga que você fez só pra aumentar a chance da sua venda. O resultado positivo a curto prazo vai acontecer, traduzindo, dinheiro. Mas a longo prazo, pode ser que a sua credibilidade seja prejudicada caso alguém descubra que você mentiu pra vender. Um dos elementos fundamentais que ensinamos dentro do curso, como viver do YouTube, é preservar a sua credibilidade. E tudo que vá na contramão disso, nós não concordamos. Seu filho da puta. Porra, só essa frase iria convencer metade do planeta a comprar o curso. Enfim, se você quer vender o curso do Peter usando seus resultados como exemplo, faça o curso e tenha resultados com o curso. Não seja ansioso por comissão, rapaz. Traduzindo, não seja um mentiroso de merda. Aprenda a controlar isso agora pra você evitar erros mais catastróficos no futuro. Porque querendo ou não, isso pode gerar uma bola de neve. Hoje você conta uma mentirinha não tão séria pra ganhar uma comissãozinha. Não tô falando que você vai se tornar um puta mentiroso compulsivo por dinheiro, simplesmente por ter contado uma mentirinha aparentemente inofensiva. Não, isso é ridículo. Mas todo mentiroso compulsivo por dinheiro começou com uma mentirinha aparentemente inofensiva. Fica a reflexão aí, amigo. Não arrisque a sua credibilidade por pouco, cara. Até mais.